Eu já tô bem Mesmo que o mundo esteja com o que a noite Eu tenho a ti, meu bem Eu vou fazer a lei Cada minuto Contigo, bebê E tu és o meu bem E tu és o meu bem E tu és o meu bem E tu és o meu bem